Música Então vamos lá, hoje então eu vou falar sobre os efeitos da StudioLive. É bem interessante, bem fácil, segue o mesmo princípio dos auxiliares. Eu tenho aqui o Select, onde eu posso equalizar esse efeito, processar a dinâmica dele, etc. Endereçar para auxiliares e tudo mais. E onde eu posso também ter recursos como endereçar para grupos ou para sair direto no meu master. Posso salvar e copiar, linkar os efeitos, etc. Os recursos aqui vão valer para as câmeras de efeito. Tenho aqui também o Mute, onde eu posso multar esse efeito. Então é rápido o acesso, eu vou e já multo ele. Tenho aqui o volume dele, onde eu posso aumentar e diminuir o efeito. Tenho aqui a possibilidade também de apertar o FX e escolher mudar os parâmetros, no caso desse efeito que eu esteja aí utilizando. O interessante desse recurso aqui é que eu tenho aqui um TAP, onde eu posso trabalhar com delays e mudar o tempo do meu delay com um simples botão. Agora, como é que eu endereço, no caso a minha voz? É que nem auxiliar. Vamos supor que aqui no 16 eu tenho uma voz. Essa voz, eu posso encaminhá-la aí para o meu efeito. De que maneira? Vou aumentar aqui o geral do meu efeito. E aí eu posso encaminhar ela. Aperto o mix. Os 32 botões infinitos aqui correspondem aos 32 canais. Então se eu quiser aumentar, eu venho aqui no 16 e mando essa voz para o delay. E olha só, vou mudar o tempo aqui rapidamente. Vamos mudar aqui o meu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele cumpriu em seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Posso ter, enviar ela aí para um reverb no caso. Vou enviar mesmo a voz então. Ele cumpriu em seu caminhar. Cante meu passado e não desiste de você. E aí assim, sucessivamente eu posso ir escolhendo aí os efeitos que eu vou endereçar a voz. Posso fazer isso de repente numa caixa se eu quiser. Então eu tenho a caixa ali, quiser mandar ela para esse reverb. Tá, quiser mandar ela aí para um delay. Enfim, eu faço aí da maneira que eu quiser, que vocês gostarem. E o legal é que eu posso ter o controle também. Então se eu quiser fazer no final de frase esse delay, né, então tá lá. Abri na hora que eu quiser, entendeu? Então aí são recursos interessantes que eu posso fazer aí com a Estúdio Live 32. Beleza? Então, obrigado aí e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal